Estão a ser investigadas as causas do incêndio de grandes proporções que destruiu parcialmente um parque de estacionamento e levou à suspensão de todos os voos no aeroporto de Luton, em Londres, na quarta-feira. Quatro bombeiros e um funcionário do aeroporto tiveram de receber tratamento hospitalar devido à inalação de fumo. Acredita-se que o incêndio tenha começado num carro e ter se espalhado rapidamente para outros antes de consumir todo o andar superior. Obrigado.